Olá pessoal, meu nome é Revaldo Ribas, canal Discas e Pescas, estou aqui para falar para vocês das nossas iscas de meia água, zara, stick e também como conservá-las sempre em dia, sempre brilhante, como nova né? Então vamos lá, em primeiro lugar, conservação, pode notar que aqui elas estão amarradas, por que eu deixo amarrada? Porque fica na caixa de pesca e as garateias ficam soltas, o que acontece? Às vezes eu quero pegar uma determinada isca e está agarrada, aí fica lá, sacudindo, 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 aí vai batendo uma na outra, arranha, aí começa a impaciência porque você quer pegar o peixe e você acaba estragando a sua isca. Exemplo dessa daqui, em especial, que eu ganhei e ela estava toda estragada, tá gente? Então, o que aconteceu com essa isca? A pessoa que me deu, já me deu com a garateia estragada, logicamente eu troquei a garateia e o ringozinho, tá? O split. Furada, estava com água, tinha até água salgada, na hora que eu puxei, senti o gosto de água salgada, a cor era essa mesmo, preta com prata. O que eu fiz? Eu usei esmalte de unha, prateada e pintei. Em primeiro lugar, eu usei a araldite, tá? Fechei todos os pontos que ela estava furada. Primeira coisa que eu fiz. Segundo, eu fiz a pintura, tá? Terceiro, eu bloqueei as garateias. E por isso que eu coloquei também isso aqui. Então, na minha caixa, como ela é pequena, eu separo as meias águas médias juntas, só que todas amarradas. Uma por segurança, na hora que você vai botar a mão também, não se machuca, tá? Então, eu tenho uma de 10 centímetros, né? Para água escura, a gente usa essas. As iscas escuras são para águas escuras, tá? Então, eu tenho essa para água escura, aí eu tenho uma borá 10. Muito boa pegadeira para roubá-la, tá? Águas claras. Tenho uma da Baril Sport, uma Tured. Meia água também, águas claras. Essa aqui é meio tom, tá? Uma rosa com dourado, dá para tentar tacar nos dois lados, tá? Essa sim também é para água escura. Opa, é um stickzinho. Tá? Todas com um rato aí. Tem uma também que eu reformei aqui, eu ganhei. Muito boa, tá? Pessoal de risca artificial antigo, que conhece, vai lembrar muito bem dessa aqui. É a famosa Bararina Faria. Também reformei ela, arrumei garateia, dei uns tratos, mas ela estava machucada demais. Tá? Está pegando roubada até hoje. Era para estar aposentada, mas está aqui trabalhando. Stickzinho. Dá para usar ela como zara e como stick. Eu uso no trabalho do robalo, muito boa, por sinal. Não tem rata, mas em compensação, em águas claras, essa é a isca mata-pau. Tá? Trabalha com o mesmo esquema da chamadinha. Ela é muito boa. Essa, então, nem se fala. Tá? Da Nelson Acabura. A Sarasara 80. 7 bilhões. Muito boa. Essa zara aqui também, da Marina Sports, com rata, também dá para trabalhar na chamadinha para o robalo, tá? É uma zara. O popper também, da Marina Sports. Também dá para você usar ela na chamadinha para o robalo, tá? Você trabalha devagar. Ele dá a poupada e deixa ela descer. Dá a poupada e deixa ela descer. Mesmo esquema, só que mais cadenciada. Também pega peixe. Essa outra é uma meia água para dias claros. Só que menor, menor tamanho. Muito boa também, por sinal. E é da Sumax também, para águas escuras. Quando a água está meia turma, o peixe não quer atacar na superfície e tal. Geralmente, em uma água escura, o peixe já é meio difícil de pegar. Tá? Agora, conservação, tá? Gente, você chegou na sua casa, você foi para a pesca, usou a isca, foi para o salgado, coisa e tal. Chegou em casa, todo o material que você usou na água, que teve contato com água salgada, no caso, o certo é sempre limpar. Tem jeito. Você vai pegar uma torneira com água corrente, você vai colocar todas elas para tomar um banho de água doce. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar para secar. Coloca no jornal, que é o melhor lugar para absorver a umidade, é o jornal. Joga no jornal, deixa secar. Deixa lá, metade do dia, o dia todo, no dia seguinte, se você não tiver com vontade de fazer na hora. Você prende, eu prefiro prender, deixar preso as garateias. Aí você vai com o seu WD-40, aqui no E1 é um similar, não é para demonstração e também não é para propaganda, você vai pegar aqui a sua isca e borrifou. Pode fazer em todas elas, todas juntas, todas separadas. Vai borrifando e vai deixando elas todas, como é que eu posso dizer para vocês, todas protegidas. porque o WD-40 ou outro que seja, outra marca que seja, a gente fala WD-40 porque é uma coisa já que vem desde criança, a gente conhece WD-40. Mas, é o melhor que tem. Ele vai deixar lubrificado, protegido, não vai ter corrosão, não vai enferrujar suas garateias, vão ter muito mais tempo de durabilidade. Uma coisa que você pode ver, a validade da sua garateia é o seguinte, quando você começa a pescar com ela, e você pega um peixe grande e a garateia começou a abrir. Abriu uma vez, você vai lá, pega o seu alicate e volta com ele para o lugar. Pega embaixo assim, para não estragar o físico dele, põe no lugar. Joga de novo. Se a garateia voltar a entortar, é a hora de trocar a sua garateia, senão você vai perder peixe, tá gente? Não deixe, que aí é pior para você, você vai perder o peixe, vai ficar irritado, vai achar que é por causa da culpa da isca e no fim não é. É porque a garateia chegou no seu limite, não aumenta mais. Tá bom? Então ficou mais essa dica para vocês aí, dicas de pescas, tá? Acessem meu canal aqui, se inscrevam, postem no joinha, tá pessoal? Para melhorar o canal. Vou deixar o endereço do meu blog para vocês, se quiserem dar uma olhada lá. Tem muita coisa legal lá para o pessoal se informar. E o meu endereço de e-mail para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta, tá bom gente? Até mais, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí